Seja bem-vindo ao mundo dos óleos essenciais. O meu objetivo é apresentar a você os principais benefícios dos óleos essenciais, quem é a Doterra, a qualidade dos produtos Doterra. Vou te mostrar depoimentos de pessoas que tiveram grandes resultados com os óleos essenciais e também como empreender com essa empresa. Eu sou o G. Dilson, casado com a Aniele, e junto nós empreendemos com a Doterra há cinco anos. E tudo começou quando decidimos fazer uso dos óleos essenciais para buscar uma alternativa, uma melhora para a saúde das nossas filhas. Particularmente a Giovana, a mais velha. Aqui nós temos as duas com os óleos essenciais. Esse foi a nossa primeira caixinha, nosso primeiro kit de óleos essenciais. E a Giovana, quando ela estava completando quatro anos de idade, foi quando começamos a usar os óleos, ela tinha muito problema de infecção de garganta, tosse alérgica. E ela usava um xarope para tosse alérgica e esse uso era muito recorrente. Baixava a imunidade e fazia a garganta dela inflamar com frequência. De forma que ela usava muito antibiótico também. E às vezes até antes de três meses tinha que usar antibiótico. O médico mudava antibiótico para não criar resistência com a bactéria. E isso me incomodava muito. Quando eu conheci os óleos, que vi que eles poderiam ser uma alternativa, eu decidi a utilizar. E vimos um resultado extraordinário, literalmente de um dia para o outro. E então começamos a compartilhar com amigos, familiares. E ao ver o interesse dessas pessoas e os resultados, começamos a conhecer mais sobre a empresa, me interessei mais pelo negócio. E vi que seria uma grande oportunidade também de empreender na expansão de mercado na Doterra no Brasil. E o que são óleos essenciais? São produtos naturais extraídos de plantas. Eles são voláteis, são extremamente concentrados. Quando se extrai o óleo essencial da planta, ele fica de 50 a 70 vezes mais potente que as ervas. São extraídos de flores, caules, raízes, casca das frutas, resinas. E tudo que a gente falar aqui de benefícios, gente, isso aqui é tudo 100% cientificamente comprovado. A Doterra investe milhões de dólares em pesquisas sobre óleos essenciais. E olha só como eles são extremamente concentrados. Uma gotinha do óleo essencial de hortelã, pimenta, equivale a 28 xícaras do chá de hortelã. Imagina você tomar 28 xícaras de chá. É o que equivale apenas uma gota. E por conta deles serem extremamente concentrados, uma gotinha já traz grandes resultados. Ou seja, eles custam centavos por gota. E não tem os efeitos colaterais que os sintéticos apresentam. Justamente por serem naturais. As nossas células são muito parecidas com as células das plantas. Como as plantas produzem os óleos essenciais, então eles se dão muito bem também no nosso corpo, na nossa saúde. Como pode ser utilizado? A gente pode utilizar principalmente aqui dessas três formas. É o uso aromático dos óleos essenciais. Então, para usar aromaticamente, você pode, por exemplo, inalar aqui no frasco. Você pode utilizar o difusor aqui na mesa. A gente vê um difusor, que é um aparelho que vaporiza o óleo essencial no ambiente. A gente vai fazer a inalação das moléculas. Ou pode também pingar uma gotinha na mão e fazer a inalação dessa forma. São formas de utilizar. O uso tópico também é uma forma. O detalhe é que para usar topicamente, como ele é muito concentrado e ele evapora, então a gente precisa diluir o óleo essencial, para que a gente tenha um melhor aproveitamento. Então, em regra geral, eles precisam ser diluídos. E também temos a ingestão. A Doterra foi a primeira empresa no Brasil a ter registro de ingestão de óleo essencial, por conta do reconhecimento da qualidade. Ah, gente, qual é a melhor forma de uso? Depende de quem vai usar, depende do óleo e depende da sua necessidade. Então, nem sempre ingestão é a melhor opção. Em relação, por exemplo, aqui ao uso tópico, a gente costuma passar no pulso, sola dos pés, por conta da grande quantidade de terminações nervosas na sola dos pés, reflexologia dos pés. Deu uma estudadinha sobre isso. E também na coluna, exemplo, olha para a imunidade. Na coluna, onde são formadas boa parte das células do nosso sistema imunológico. E aqui começa a qualidade dos óleos essenciais do Doterra. Ela é a única empresa no mundo que cultiva 100% da matéria-prima no local de origem da planta. Se você pega, por exemplo, aqui a lavanda. Se você pega aqui, a lavanda, ela vem da Europa, Bulgária, Bélgica, França. Então, é lá na Europa que a Doterra cultiva. Se você pegar uma muda lá do local de plantação na Europa e trouxer para o Brasil plantar na sua casa, o solo é diferente, o clima muda, vai ser outra planta, é outro bioterapêutico. Então, a Doterra tem esse cuidado com todos os óleos essenciais. Então, ela cultiva em mais de 50 países, só onde ela tem matéria-prima. Então, aqui começa a qualidade da Doterra. É a única empresa que faz isso. Nós temos aqui esse certificado, o CPTG, que é o Certificado de Pureza Testado e Garantido dos Óleos Essenciais. Deixa eu mostrar para você aqui. Eu estou com um frasco aqui, vou mostrar. No frasco, nós temos aqui essa certificação. Então, todos os produtos da Doterra, eles têm essa certificação no CPTG. E aqui, nós temos esse aqui, o CPTG. Isso quer dizer o quê? Que todos os produtos, eles passam por mais de 50 testes. Cada lote é enviado para um laboratório chamado APRC, que é o Centro de Pesquisas de Plantas Aromáticas, que fica em Nova Iorque. Esse laboratório, ele faz um laudo, atestando que esse produto realmente é puro, é natural, tem o grau terapêutico adequado, e aí ele recebe essa certificação. Nenhum outro óleo essencial tem certificação, tá? Somente o da Doterra, para garantir ao cliente, a quem está usando, que realmente tem um produto de qualidade na mão. E qualquer pessoa tem acesso a esse laudo que o laboratório emite, tá? Qualquer pessoa. Basta ter o lote do produto e entrar no site da Doterra chamado Source2You. Então, a Doterra tem essa transparência, coisa que nenhuma outra empresa tem. E por conta desse cuidado na qualidade, o produto, ele traz um grande resultado. E por conta desse resultado, a Doterra teve um crescimento extraordinário, sendo uma empresa de apenas 15 anos no mundo, com sede em Utah, nos Estados Unidos. Hoje ela está em mais de 60 países, chegou no Brasil em 2018. Hoje o Brasil é o país com maior velocidade de crescimento, mercado da Doterra no Brasil. É o que cresce mais rápido no mundo. E nós já estamos brigando pelo terceiro lugar no mundo, em termos de faturamento. Então, estamos hoje atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Estávamos recentemente em quinto, já estamos brigando pelo terceiro lugar. Por conta dessa velocidade, a Doterra decidiu abrir uma fábrica no Brasil. Foi a primeira fábrica planejada fora dos Estados Unidos, sendo inaugurada em agosto de 2023. Então, isso vai fazer com que o mercado brasileiro tenha um crescimento ainda maior, e mais rápido, mais estruturado. Só no Brasil, a Doterra teve, nos anos de 2020 e 2021, período de pandemia, um crescimento de aproximadamente 400%. E hoje a empresa tem, a nível mundial, uma retenção média de 68%. Gente, o que é isso? Quando um cliente compra direto de uma empresa, faz uma inscrição, se tornando um cliente fiel àquela empresa, e ele tem compras frequentes durante o ano. Dentro da indústria, no meio da indústria de vendas diretas, que é uma indústria bilionária, essa retenção tem uma média de 8% a 13% apenas. E a Doterra, a média dela é de 68%. Então, nenhuma empresa chegou perto disso. Nenhuma empresa chegou perto dessa retenção. Então, por quê? Por conta do produto, por conta da qualidade, do resultado que o produto entrega para quem utiliza os óleos essenciais. E aqui eu vou falar um pouco para você dos benefícios dos principais óleos essenciais. Então, nós temos aqui os principais, por que os principais? A Doterra tem mais de 150 produtos. E cada óleo essencial, ele tem de 20 a 300 princípios ativos. Então, gente, é muita coisa para a gente falar, tá? Eu vou falar aqui dos principais. Primeira coisa, você não precisa decorar. É muita informação, você vai aprendendo, você vai ter todo o suporte. Então, pode ficar tranquilo, que aqui é só para você ter uma visão geral. Vou começar aqui pelo brief, que é o principal óleo para o sistema respiratório. Aqui é um blend, é uma mistura de óleos essenciais que a Doterra selecionou, né? E fez esse blend para, por exemplo, rinite alérgica, asma, sinusite, bronquite, gripe. Então, falando em sistema respiratório, é o brief. Depois a gente tem aqui a copaíba, que é um óleo da matéria-prima da Amazônia brasileira. Então, a copaíba, ela é um excelente anti-inflamatório, é bom para a saúde hepática, imunidade, dor, é um analgésico natural. Nós temos também o frankincense. Frankincense é o rei dos óleos. Por que rei dos óleos? Porque ele é o óleo com o maior poder de regeneração celular. E quando mistura com qualquer outro óleo, ele se dá bem com os outros óleos. Então, os óleos não são todos que têm afinidade com qualquer um, tá? O frankincense, é muito comum a gente fazer misturas, né? Ah, vou fazer um blend para imunidade, vou fazer um blend para determinado benefício. Então, a gente mistura alguns óleos, né? Três, quatro, cinco óleos. E o frankincense, quando você mistura ele, ele potencializa a ação dos outros óleos, tá? Então, por isso é o rei dos óleos. E frankincense, em inglês, significa incenso. Ou seja, um dos presentes que Jesus ganhou quando nasceu, ouro, incenso e mirra. E a do Terra tem os óleos essenciais de incenso e de mirra também, que é o frankincense e a mirra, né? Que são óleos poderosos. Então, aqui, ó, suporte celular, também anti-inflamatório, reparação da pele, mas outros, uma grande quantidade de benefícios. O lavanda, gente, é o óleo mais vendido no mundo, né? Tanto no mundo todo, quanto no Brasil também. Brasil é o país mais ansioso do mundo, e tá aqui, ó. Ele é um calmante, relaxante, ansiolídico, é bom para o sono. Bom para o cabelo, pele, ele é um excelente antialérgico. Então, por isso, lavanda se tornou o óleo mais vendido no mundo, tá? Depois nós temos o lemo, que é um óleo detox. Ele purifica o nosso organismo, ele dissolve toxinas, ajuda a quebrar moléculas de gordura. Então, quem usa o lemo vai desinchar, vai liberar a retenção de líquidos. Então, ele é um óleo que ajuda o nosso organismo a funcionar melhor. Vemos aqui o melaleuca, que é um óleo que é antibacteriano, ele é antiviral, ele é antifúngico. Ele é bom para limpeza de pele, unha, caspas. É muito bom para questões de ferimentos. Foi o óleo que eu utilizei quando a Giovana, a primeira infecção de garganta que ela teve, quando a gente tinha acabado de comprar o kit, eu acho que mais ou menos uma ou duas semanas depois. E aí, quando eu percebi que a garganta dela estava inflamando, a gente estava saindo de um shopping, morava no Rio de Janeiro. E aí, eu percebi que ela estava começando a dar febre, já suspeitei da garganta. E, gente, essa foi a última vez, isso em 2018, tá? Foi maio de 2018. A última vez que eu entrei em uma farmácia para comprar um medicamento de uso diário em casa. Não porque eu não compro mais, não, mas é porque eu não precisei. Então, nesse dia, eu comprei um antitérmico em gotas, porque eu ia chegar em casa e ia pesquisar sobre os olhos. Eu não sabia o que era bom para a febre, para a garganta. E aí, eu comprei nesse dia, dei para ela e, antes de dormir, passei umas gotinhas de melaleuca na garganta dela, por fora, uso tópico. E aí, literalmente, gente, de um dia para o outro, no dia seguinte, a garganta dela estava perfeita. E à noite, já dava para ver aqueles pontinhos brancos de pus, começando a criar. Então, isso era comum, infelizmente, era algo comum, né? E eu vi uma melhora, assim, extraordinária e significativa na garganta da Giovanna. Então, o melaleuca e o... E para a tosse alérgica, eu utilizei, principalmente, o brief e o lavanda. Pepermint é um óleo para o sistema respiratório, muito bom para o sistema respiratório, dores de cabeça, sistema digestivo, dores musculares também podem ser utilizados. E aí, vem o on-guard, que é o principal para a imunidade. Falou imunidade, on-guard, também um blend, uma mistura de óleos, tá? Além disso, ele é um antisséptico, protetor. Se você coloca ele no difusor, quando ele vaporiza no ambiente, ele mata vírus e bactérias presentes no ambiente. O lemon também tem esse poder de purificação de ambiente, tá? E o on-guard também, em relações a questões sanguíneas, né? Triglicerídeos, colesterol, é um óleo que também ajuda a regular. Tangerina, muito parecido com o lemon, mas ele é muito utilizado para questões emocionais. Conhecido como óleo da felicidade, também tem ação detox, também tem ação de atuar na quebra da gordura, mas ele é muito bom para questões emocionais, ansiedade, assim como o lemon também, diurético. O balance é o óleo aterrador, muito utilizado para ansiedade, questões de TDAH, comportamento. Eu, por exemplo, sou um pouco ansioso na questão de ficar muito parado, né? Se você quer me torturar, me coloca para assistir dois filmes seguidos, isso para mim é tortura. Então, para eu fazer atividades que exigem calma, concentração, como estudar, ler um livro, assistir alguma coisa mais longa que eu preciso, ficar inalando o bala, assim, que é um óleo que me ajuda a aterrar, tá? Então, pessoas que têm problemas de pânico, é um óleo também que ajuda muito, né? A questão de pensamento acelerado, né? Síndrome de pensamento acelerado, ele ajuda muito a dar essa calma, ajuda a dormir melhor, a trazer uma calma também para dormir melhor. Depois, nós temos aí o Zengest para tudo relacionado ao sistema digestivo. Então, aqui ó, azia, cólica, gastrite, diarreia, ressaca, refluxo. Falou em sistema digestivo, o Zengest é o principal. E fechando com Deep Blue para tudo relacionado a dores, inflamações, articulações. Então, falou em questões musculares e articulações, o Deep Blue. E a partir dele, a gente tem uma pomada que a doutora desenvolveu, pomada Deep Blue, que é uma coisa extraordinária. Sabe aquele incômodo, aquela dorzinha nas costas, muscular, coluna? Use Deep Blue, quem usa sabe do que eu estou falando, é algo extraordinário. Para você usar no pré-treino, pós-treino, é algo maravilhoso de se utilizar. E eu queria dar um destaque, dentre todos os outros produtos da Doterra, dar um destaque para esse aqui, o sistema Metapower. É um sistema lançado recentemente no Brasil, que foi lançado também, tem pouco tempo, foi lançado nos Estados Unidos e está revolucionando a saúde de quem usa. Então, ele é um sistema para a saúde metabólica. E quando eu falo de saúde metabólica, tem gente que quando ouve falar de metabolismo, pensa que é só questão de emagrecimento. Gente, não é só emagrecimento. Quando falo de metabolismo, eu estou falando de saúde metabólica para quê? Para dar energia, longevidade, isso aqui a gente está falando de rejuvenescimento. Então, quem usa tem realmente uma diferença muito grande na sua saúde. Ele faz com que o seu organismo, o envelhecimento biológico do seu organismo fica muito mais adequado em relação ao envelhecimento real. Exemplo, você tem pessoas que você olha para ela, você acha que ela tem 40 anos, mas, na verdade, ela só tem 30. Por quê? Porque ela envelheceu demais, por algum motivo, seja ele qual for. E o metabólico vai ajudar nessa questão de envelhecimento, ele vai ajudar a te dar mais energia, a te dar mais vigor no dia a dia, vai equilibrar o funcionamento do teu organismo. Ou seja, vai fazer com que o teu corpo gere energia da forma certa. Metabolismo é isso. Transformar o que a gente se alimenta, seja líquido, seja alimento, vai transformar a energia, ele vai fazer com que isso ocorra da melhor forma, do melhor aproveitamento e vai contribuir em muitas partes. Olha só, agora eu vou mostrar para você alguns depoimentos. E o primeiro dele é justamente uma pessoa que começou a usar o sistema Metapal. Olha isso aqui. Ela começou a usar no dia 25 de maio e dia 29 de maio ela já trouxe aqui esse depoimento. Então, olha a diferença que a gente já vê na fisionomia. Olha a diferença que já está aqui no rosto dessa pessoa. E por que isso? Olha o que ela diz aqui. Nesses dias que ela usou o Metapal. Comecei segunda. E o que posso falar? Do testemunho. Uma semana de uso, né? Estou bem mais disposta. Acordo sem sentir fadiga, né? Sem sentir cansada. Com mais disposição. Meu sono melhorou consideravelmente. Estou dirigindo... Estou atingindo meu sono profundo. Apetite está super controlado. Fico saciada rapidamente. E também não estou sentindo as dores musculares. Quem me conhece de perto sabe o quanto venho lutando com isso. Sério. Estou muito impressionada mesmo. Então, gente, só de melhorar o sono, a pessoa dormir melhor, já conta muito para a saúde. Quando a gente dorme é quando o nosso corpo, biologicamente, ocorre a regeneração do nosso corpo. Imagina ter um produto que vai ajudar nisso, né? Outros depoimentos para você. Aqui, ó. Vencendo a depressão. Olha só essa pessoa, 17 anos, tendo problemas de depressão e utilizando medicamentos. Gente, isso aqui não tem preço. Quanto vale uma pessoa com 17 anos se livrar de medicamentos fortes, né? Que prejudica, que traz vários efeitos colaterais. E olha só. Hoje usa somente óleos essenciais e consegue ter a qualidade de vida que há muito tempo não tinha. Quanto vale isso? Olha esse depoimento aqui, ó. Aqui, ó. Uma pessoa falando para a outra. A mãe do meu amigo sofreu um AVC, né? Então, ele contando aqui que a mãe de um amigo sofreu um AVC há 5 anos, né? 5 anos atrás teve um AVC. Está em cadeira de rodas com metade do corpo paralisado e sem falar uma palavra por conta do AVC. E aí foi indicado o uso de óleos essenciais. Começou a usar aqui, ó. Frankincense, 5ml por 15 dias. Um frasquinho de 5ml de Frankincense por 15 dias, tá? E depois, ó, 15 dias depois mandou essa mensagem aqui, ó. Então, o cunhado falando para ele. Notícias boas. A mãe está falando algumas palavras. Sim, ela diz o apelido do meu irmão. Tico, olha que bênção. O apelido do irmão, né? O Tico. Olha que bênção. Chego a me arrepiar. Pede agora um óleo grande, de 15ml. Que ele usou só o de 5 e já teve esse resultado. Eu estou emocionado. Não saía nada na voz, cara. Então, a mulher, 5 anos sem falar nada. Apenas 15 dias usando o Frankincense, que eu falei que é o rei dos óleos. Olha isso. Frankincense, Copaíba, DDR Prime. Tem ação no sistema neurológico, neuromuscular. E também na saúde cerebral. Então, olha o resultado dele. Gente, quanto vale isso? Se você vê quanto custa um óleo desse, depois pesquisa. Quanto custa um Frankincense 5ml? Imagina se fosse uma outra coisa, um tratamento convencional. Será que ela teria esse resultado em apenas 15 dias? E será que teria gastado somente esse valor de um frasco de Frankincense 5ml? Deu uma pesquisada. Olha esse outro caso aqui. Aqui é o Eric, filho de um casal. É a Julie e o Edson lá de Curitiba, amigos nossos. São líderes gold na nossa equipe. Em julho de 2021, o Eric, brincando, pegou uma sacolinha e jogou na lareira. Tinha um frasco desodorante dentro, o frasco explodiu, causando queimaduras de até terceiro grau, com pontos de terceiro grau no rosto dele. Foi levado para emergência imediatamente, isso já era de noite, né? E já depois da meia-noite, o Edson foi lá em casa e a gente fez um blendzinho para ele. E ele levou. E no dia seguinte, o Eric teve alta, teve os cuidados no hospital. E aí os pais começaram a utilizar, né? A Julie e o Edson começaram a utilizar aqui no rosto dele. Olhos, aquele blend. E aí, gente, olha isso aqui. O dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha esse resultado em sete dias depois do Eric ter saído do hospital. Olha só um detalhe importante. O médico falou para eles assim, olha, você vai voltar, né? Volte aqui para a gente analisar, porque talvez o Eric tenha que fazer algum enxerto. E fazendo esse enxerto, a gente vai ver aí e tal. E quando eles voltaram, que olharam o rosto do Eric, gente, não tinha absolutamente nada. Só estava rosadinho e hoje você olha e não tem um sinal. Não tem uma cicatriz no rosto do Eric, né? Olha só que coisa incrível. Olha o poder de regeneração que os olhos essenciais têm. Quando aconteceu isso, depois que eles viram esse resultado e começaram a compartilhar com as pessoas. E as pessoas que tinham visto que ficaram sentidas com esse acidente. Depois elas viram a recuperação e começaram a perguntar o que olhos eram esses, se tem para aquilo. E aí o Edson e a Julie viram que eles poderiam e tinham essa missão de compartilhar com pessoas. Hoje a vida deles foi transformada com a doterra. Hoje eles são golds, têm uma renda acima de 15 mil reais. E renda aí de mais de 10 mil, 15 mil reais. E, gente, milhares de pessoas já foram impactadas com o trabalho deles. Por quê? Porque eles viram a missão de compartilhar isso. E estão ajudando dezenas e centenas de pessoas e estão prosseguindo nessa missão. E hoje, com pouco mais de dois anos de negócio, eles já vêem um resultado extraordinário também na questão financeira da vida deles. Por quê? Porque eles decidiram abraçar isso como missão. E esse outro caso que eu quero mostrar para vocês é o caso de uma pessoa que teve um câncer de pele diagnosticado e usou um blend com quatro óleos. DDR, Prine, Frank Sense, Turmeric, Sandro, Lavaian. Usou esses quatro óleos. Gente, olha o resultado em quatro dias. E por que isso é impressionante? Porque nós estamos falando de uma doença cancerígena. Célula cancerígena é uma célula mutante, ela é imortal. Para morrer tem que ter a quimioterapia ou a radioterapia, algum medicamento forte, que vai forçar a morte daquela célula. E o óleo essencial, particularmente o DDR, Frank Sense, Copaíba também tem essa função. O Turmeric também é antitumoral. Quando esses óleos identificam uma célula cancerígena, eles destroem a membrana celular e aquela célula morre por apoptose, que é a morte natural de células. Então, somente células normais, que não são mutantes, morrem por apoptose. E o óleo essencial, ele tem esse poder de fazer isso com a célula. E isso não causa uma inflamação no tecido. E não piora o organismo, por exemplo, como um tratamento de quimioterapia que atinge células do sistema imunológico e deixa a pessoa ainda mais debilitada. Então, esse é o poder dos óleos essenciais. Agora eu coloquei aqui, gente, uma reflexão. Eu já falei um pouco sobre isso, mas eu coloquei aqui uma reflexão, porque é muito comum que as pessoas não conheçam os óleos essenciais e quando vê um frasco, às vezes não entende que aquela quantidade que está no frasco é algo que tem um custo-benefício extraordinário. Pequenas gotas trazem grandes resultados. E que, por conta disso, o custo por gotas é algo bem pequeno. Então, é isso que eu quero mostrar para você. Olha só, se essa pessoa tivesse que comprar todos aqueles quatro óleos, mais o óleo de coco fracionado utilizado para diluir, se tivesse que comprar tudo pelo valor de custo, olha só quanto que ficaria. Ficaria R$ 1.018. R$ 1.018 para comprar tudo pelo valor de custo. Agora você pensa comigo. Uma pessoa, parece uma feridinha no rosto, ela passa um remédiozinho, passa uma pomada, passa uma coisa e não vê resultado. Passa uma semana, um mês, ela resolve no médico. O médico pede exame, diagnóstico, câncer de pele. E aí o médico chega e fala para essa pessoa que ela fica preocupada. O médico fala, não, fica tranquilo que eu vou receitar para você uma pomada. E essa pomada você vai começar a usar. Depois de uma semana você vai começar a ver resultado. Você vai usar ela por dois meses. Imagine se essa pomada custasse R$ 1.018. Você acha que essa pessoa ia fazer esforço para comprar? Ou ela ia dizer, não, doutor, que isso, muito caro, deixa como está. Obviamente que ela ia fazer um esforço. E pode ter certeza que é daí para cima. Uma das líderes da nossa equipe, a Carol, que é Gold, o avô dela teve câncer de pele e foi receitado uma pomada de mais de R$ 2.000, R$ 2.400, eu acho, para usar por dois meses. Então, se ela tivesse que ter comprado isso de óleo, valor fechado, valor de custo, com os frascos fechados, iria usar por muito tempo. Só que ela não usou isso tudo. Ela não comprou esse tanto de óleo. Ela usou de alguém, alguém fez um blend para ela com gotas. E eu fiz aqui uma conta proporcional, peguei aqui a quantidade de gotas pelo valor do frasco fechado, fiz uma conta proporcional e cheguei ao valor de R$ 81,25. Esse foi o valor do blend. Só que aqui, gente, foi utilizado 10 ml no frasco completo. E ela usou por quatro dias para ter esse resultado. O frasco, o Rolon, quando você passa na pele, sai só um pouco. Se ela tiver usado por três, quatro dias, isso aqui vai ter durado muito mais tempo. E talvez nesses quatro dias, passando três, quatro vezes ao dia, no máximo eu teria usado uns 30% do frasco. Aí, olha só, quanto que daria 30% desse frasco? R$ 27. Foi o valor aproximado da quantidade de óleos que ela usou nesses quatro dias para ter esse resultado. Aí eu pergunto para você, com R$ 27, o que você compra na farmácia? Então, é só para você entender que um pouco de óleo já traz um grande resultado, que são centavos por gotas. Beleza? Gente, e por conta desse grande resultado que os óleos trazem para a nossa saúde, a Doterra começou a crescer. E quando ela decidiu expandir o mercado, principalmente para outros países, quando ela decidiu expandir, ela adotou o modelo de marketing de rede, network marketing, marketing de relacionamentos. Ela poderia ser uma empresa de franquias, ela poderia ser uma empresa de diversas lojas próprias, mas ela não teria crescido tão rápido quanto cresceu e também não daria oportunidade para tantas pessoas no mundo estarem mudando de vida como estão hoje. Então, a Doterra, ela permite com que nós possamos trabalhar, empreender com a empresa na expansão de mercado. Como? Nós indicamos para que outras pessoas possam usar os óleos, seja como clientes, sejam também se tornando consultores, e tudo aquilo que você indica, tudo o que você indica para a Doterra, você é comissionado por isso. Tudo o que você indica, você é comissionado. Então, por isso, nós temos uma grande oportunidade de negócio. Eu vou explicar para você como funciona. Mas antes, gente, eu quero mostrar para você, quero que você tenha uma visão do tamanho dessa oportunidade. Veja bem, falei para você que quando eu comecei a empreender com a Doterra, eu era capitão do Exército, isso em 2018. Em abril de 2020, fui promovida major. E quando nós começamos a trabalhar com a Doterra, o meu objetivo inicial era apenas uma renda extra naquele primeiro momento. Mas quando eu fui conhecendo, vendo o potencial do negócio, eu decidi realmente desenvolver um trabalho sério e profissional para construir uma renda extraordinária. Então, hoje, eu sou o major do Exército, tenho 21 anos de serviço, e depois de quatro anos e meio trabalhando com a Doterra em tempo parcial, eu decidi pedir uma licença não remunerada. Então, eu estou desde janeiro de 2023 de licença para me dedicar 100% em Doterra. Por quê? Porque eu acredito que é algo, além do resultado que eu já tenho vivido, eu acredito que é algo que vai ser muito mais sólido ainda e que eu posso realmente me dedicar para empreender e para crescer muito mais e que tem me trazido uma qualidade de vida extraordinária. Porque a Doterra é isso aqui, gente. Empreender com a Doterra é ter mais tempo com a família, você vai desenvolver uma nova fonte de renda, você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, então eu posso levar meu computador, hoje eu estou em casa, eu posso viajar, levo meu computador, de onde eu estiver tendo internet, computador e celular, eu consigo desenvolver meu trabalho. Você vai trabalhar com amigos, você vai ver que você vai desenvolver amizades verdadeiras, relacionamentos realmente verdadeiros nesse negócio. Um negócio que você desenvolve em paralelo com a sua profissão. Como eu disse, trabalhei paralelamente por quatro anos e meio. E você não precisa deixar o que faz hoje para fazer a Doterra. É claro que você pode chegar em um determinado ponto que você vai ter a liberdade de escolher se você quer se dedicar integralmente, por não depender daquilo que faz, ou você pode prosseguir fazendo o que você faz. E algo extremamente importante, aqui nós trabalhamos com um propósito. Tem muita gente que trabalha, porque para eles trabalha o mal necessário, trabalha para pagar conto, mas não tem propósito naquilo que faz. Aqui nós temos um propósito. Aqui nós utilizamos os óleos essenciais, primeiramente, todo consultor precisa ser um bom cliente, precisa usar os produtos, precisa fazer disso um estilo de vida. Então nós usamos os produtos, nós temos experiência com o produto, e a partir daí vamos compartilhar essas experiências com as outras pessoas, para que elas possam conhecer. E a partir do momento que elas conhecem, decidem usar os produtos, decidem empreender com Doterra, nós temos a missão como terceiro passo de ensinar essas pessoas, e fazer isso repetidas vezes, repetidas vezes, com a missão de fazer chegar um frasquinho de óleo essencial na casa do máximo de famílias. O objetivo da Doterra no Brasil é colocar um frasco em cada lar de casas no Brasil. E aí a Doterra tem um plano de crescimento. Então você pode crescer, e aqui é você que determina onde você quer chegar. Você que determina o quanto você quer ganhar. Por exemplo, eu no início, eu procurava desesperadamente por uma renda extra. Eu morava em Imperatriz, no Maranhão, que já é início da Amazônia, muito próximo de Marabá, eu sou natural de Marabá, no Pará, e fui transferido para o Rio de Janeiro. Eu saí da Amazônia para o Rio de Janeiro. O meu salário diminuiu, porque na Amazônia eu ganhava mais, e o Rio de Janeiro, o custo de vida é maior. Ou seja, meu salário diminuiu duas vezes. E eu precisava desesperadamente de uma renda extra. A despesa que eu tinha, a conta não fechava. Então, quando eu comecei a Doterra, eu olhei para o plano e falei assim, eu preciso, num primeiro momento, fazer uma renda extra de pelo menos R$ 2 mil. E mirei muito forte aqui no Premier. Com três meses de trabalho, decidimos fazer o negócio no mês de junho. Trabalhei junho, julho e agosto. Fechei o mês de agosto como Premier. Em setembro, o meu primeiro bônus de Premier veio R$ 2.900. Esse foi meu primeiro bônus de Premier. Então, recebi esse valor e já foi aqui, até acima do que está aqui como média. Esses valores, eles são médias dos líderes qualificados nessas posições do que eles recebem. Então, você pare um pouquinho e olhe para esse valor e veja qual o nível que você quer chegar no primeiro momento. Qual é o nível que, num primeiro momento, vai fazer diferença para você? Ah, Gidil, se eu preciso ganhar R$ 2 mil, R$ 5 mil, R$ 11 mil, depende do seu objetivo para esse primeiro momento. Mire muito forte o trabalho, mas saiba que você pode ir muito mais longe. Quando eu cheguei no Premier, que eu vi que era possível, que eu vi que o negócio funcionava, que eu vi que realmente era algo extremamente simples de fazer e que poderia me trazer grandes resultados, eu comecei a mirar mais longe. O meu próximo passo foi igualar a minha comissão Endoterra com o meu salário no Exército e consegui isso quando chegamos a Gold com oito meses de negócio. Oito meses chegamos a Gold e comecei a ganhar como Gold o que eu ganhava como salário líquido, como capitão do Exército. Quando chegamos nesse valor, então, eu passei a ter a meta de duplicar, de triplicar, de quadruplicar e quando chegamos ao nível de diamante, eu passei a ganhar aproximadamente quatro vezes o meu salário como major, porque eu já era major quando cheguei a diamante. Então, passei a ganhar quatro vezes mais. Trabalhei com Endoterra durante quatro anos e meio, deixei de ser independente, deixei de depender do meu salário, no Exército e aí pedi licença, que é esse momento que eu estou vivendo hoje. Então, em Endoterra, nós podemos construir uma renda que nos traz liberdade financeira, liberdade geográfica. Pelo Exército, eu mudei aproximadamente sete, oito vezes de cidade, mudanças que eu tive que fazer por determinação do meu trabalho, por necessidade de trabalho. E a primeira vez na vida que eu mudei sem que ninguém mandasse, só porque eu quis, foi agora, quando eu decidi sair de Curitiba para Ribeirão Preto, a partir do momento que eu pedi licença. Então, quem me possibilitou isso? O negócio com Endoterra. Liberdade geográfica. Hoje eu posso, como eu disse, viajar para onde eu quiser, levar meu computador e trabalhar de onde eu quiser. Liberdade de tempo. Hoje eu tenho um tempo para a minha família, eu tenho um tempo, eu posso, se eu quiser ficar em casa o dia todo, eu fico. Se eu quiser, todos os dias, levar minhas filhas na escola e buscar, eu posso, eu tenho essa liberdade. Liberdade de tempo. E isso traz qualidade de vida. Então, a Endoterra permite isso. E você pode chegar no nível que você desejar. Basta que você encare isso como com seriedade e você possa trabalhar de forma séria, profissional, comprometida, com a velocidade que o negócio exige, com a postura de quem tem uma visão empresarial desse negócio. E, de forma simples, constante, você pode chegar aos mais altos níveis nesse modelo de negócio. E como fazer? O que fazer para iniciar? Primeiro, você vai fazer uma inscrição. A pessoa que te convidou, que te indicou para assistir esse vídeo, ela vai mandar para você, o consultor vai mandar para você um link de inscrição. Quando você utilizar esse link, você vai fazer parte da equipe desse consultor. E, a partir daí, ele vai ser responsável para te ensinar a usar os produtos e te ensinar a desenvolver o negócio, se for o seu objetivo, você é consultor. E aí, de imediato, você vai ter 25% de desconto nos produtos. Toda compra que você tiver, você vai ter já de imediato 25%. E a Endoterra, ela tem também um programa de fidelidade. Ela tem, para o cliente preferencial, ela tem um clube de vantagens e, para o consultor, tem um programa de recompensa por fidelidade, que a gente chama de LRP. Então, esse programa de fidelidade, além dos descontos que você tem no preço do produto, ele te dá um cashback de tudo que você comprar. Ou seja, você ganha pontos de volta para trocar por produtos pelo valor de custo. Gente, então, isso é extraordinário. Então, esses pontos para o cliente, eles vão de 10% a 20% de cashback, além dos 25% de desconto, tá? E, para o consultor, de 10% a 30%. Porque o consultor, ele vai ter uma meta de movimentação mensal. Então, o consultor, ele tem uma meta, que é uma meta muito simples, é uma meta de 100 pontos. Cada produto que é movimentado na sua equipe, quando algum cliente, consultor, compra produtos, gera ponto para você. Então, você tem uma meta de fazer 100 pontos no seu escritório pessoal. Você entrar no seu escritório e fazer uma compra no mês, gerar pelo menos 100 pontos. Gente, isso é muito simples. 5, 7 produtos, você já chega a 100 pontos. E é muito simples para quem fala de doterra, para quem está compartilhando, para quem está andando, está mostrando para as pessoas, é muito simples, porque eu digo que o produto, ele se vende, no sentido de que o produto, a gente até brinca que o produto, ele tem dois defeitos, ele nem fala e nem anda. A gente tem que levar ele e falar para as pessoas. Então, a parte mais difícil, que é o impacto, que é o resultado, é o produto que faz. A gente só tem que falar dele. Falar de coisa boa é simples. Falar de coisa boa é fácil. Você tem que conhecer um pouco e falar e, principalmente, contar as suas experiências. Então, num primeiro momento, independente se você quer ser consultor ou se você quer apenas ser cliente, faça a sua inscrição como cliente preferencial. Ah, Gidilson, mas eu já quero começar a trabalhar, tudo bem. Mas você só vai mudar para o perfil de consultor depois que você tiver, no momento que você tiver a primeira pessoa para você indicar. porque isso é mais vantajoso. Depois, o seu consultor, a pessoa que te indicou, vai te explicar o porquê disso, aí você vai entender melhor. Mas faça primeiro a sua inscrição como cliente e aí depois você vai lá no sistema e muda para consultor. Inclusive, porque o cliente, a partir do segundo mês em Endoterra, o frete dele, se ele comprar pelo menos um produto todos os meses, pelo menos um, um óleozinho no mês, ele paga apenas R$9,90 de frete. Isso é fixo, para o cliente preferencial. Quando ele se torna consultor, aí ele já vai fazer parte do programa de recompensa por fidelidade, que aí já é um pouco diferente. Beleza? Então, deixe para se tornar consultor realmente quando você começar de fato a desenvolver o negócio. E, gente, como as pessoas não sabem quais os melhores óleos para ela começar inicialmente, a maioria das pessoas, de forma geral, o que a Endoterra fez? A Endoterra montou kits e esses kits eles vêm com os principais óleos. Olha que legal. E, principalmente, quando você compra um kit, qual é a vantagem principal? É que esses kits, além de você ter os principais produtos, você vai ter produto, vai fazer uma compra de produtos que vai sair com valor melhor do que se você fosse comprar eles individualmente pelo valor de custo. Ou seja, o custo-benefício do kit é melhor. Já disse qual o melhor kit? Vou mostrar algumas opções, mas tem kit de todos os tamanhos sem imaginar. Por exemplo, tem um kit, que é o Kit Diamond, que ele custa R$11.995. É um kit gigantesco. É um kit que vem um monte de produtos. Tem outro que custa R$5.995, alguma coisa assim, R$6.000 arredondando. E também vem uma grande quantidade de produtos. Eu vou começar te mostrando esse aqui, que é o Kit Soluções Naturais, de R$2.990. Então, esse kit, por que eu estou te mostrando ele? Só para você ter uma noção da variedade de produtos. Lembra que eu falei da pomada Deep Blue? Olha ela aqui, azulzinha aqui. Gente, isso aqui é um negócio maravilhoso para usar nas costas. Você vai dormir, está com o dia cansado ali, aquela incômoda. Você passa ali, você dorme, relaxa. Além de aliviador, ele tem também uma ação de inflamatória. É excelente. Esse do meio laranja aqui é um creme dental, que ele ajuda a clarear naturalmente os dentes, evita a cúmula de placas bacterianas, não tem flu e é extremamente saudável. Aqui é um creme hidratante, que além de hidratar, ele também pode ser utilizado para diluir os óleos essenciais, tá? E suplementos, suplementos vitamínicos, suplementos, tem ômega 3, tem o sistema Metapower, que eu já falei para você, shampoo e condicionador e vários outros produtos. Então, eu coloquei esse kit só para você ter uma noção que a Adoterra tem muitos outros produtos, num total aí de mais de 150 produtos, tá bom? Esse é o kit que eu mais indico. Esse é o kit com melhor custo-benefício, tá? E é o kit que a maioria das pessoas começa o negócio. o kit essencial para o lar. Eu vou te explicar por quê. Primeira coisa, gente, aqui ele vem com 11 frascos de 15 ml, é o frasco grande. O frasco tem aproximadamente 300 gotas, isso dura uma vida, né? A grande maioria. Um outro, você pode ser que você use com mais intensidade, né? Mas mesmo assim, ele vai durar muito tempo, porque é um frasco grande. E a gente usa gotinhas, né? Então, ele vem também a pomada de Piblu, eu particularmente uso muito mais a pomada do que o óleo de Piblu, então eu gosto, né? Eu prefiro ter principalmente a pomada e vem o difusor para vaporizar o óleo essencial no ambiente, seja para você dormir, colocar do lado da sua cama, ter um sono melhor, seja para você colocar no seu quartinho de estudo, no seu escritório, seja para purificar o ambiente, está aqui o difusor. Esse kit custa R$ 1.640, pode ser parcelado em três vezes sem juros no cartão de crédito, tem também a opção de pagar a vista no boleto ou no Pix, direto no site, então três vezes de R$ 546. E o outro kit que eu indico é esse aqui, o Kit Brasil. O Kit Brasil ele custa R$ 755, também pode ser parcelado em três vezes R$ 251. Gente, esse kit ele vem os mesmos óleos, são os 12 óleos, só que frascos de 5ml, são frascos menores, tá? São frascos menores. Deixa eu mostrar para você aqui, só para você ter uma ideia de tamanho. Olha aqui, então está aqui, esse aqui é um frasco de lavanda, esse aqui é um de tangerina, 15ml e o frasco de 5ml, beleza? Então aqui nós temos o Kit. Agora, olha uma coisa aqui, R$ 755, dobra esse valor, gente, dobra esse valor, você vai para cá, dobra esse valor e você vai chegar a um valor muito próximo desse aqui. Então, aqui você tem três vezes mais óleos, tem o difusor praticamente pelo dobro do preço. Então, o custo-benefício é melhor. Já disse, mas no meu orçamento só cabe o Kit Brasil, não tem problema nenhum. Já disse, eu quero ganhar mais, eu quero comprar o kit mais caro que tiver. Gente, o tamanho do kit não interfere na comissão que você vai receber. Quer ganhar muito? Compartilhe com muitas pessoas. Quer ganhar muito? Saia falando de do terra, mostrando para ela o benefício dos olhos, dizendo para ela que é uma grande oportunidade dela empreender e de mudar a vida dela. Quanto mais você compartilha, isso é que vai gerar comissão para você. O kit é o que você vai ter para você ter a sua primeira experiência. Um kit maior com mais produtos, você vai ter mais produtos para você usar. Essa é a diferença. então o que eu digo que esse é o melhor custo-benefício por conta da quantidade de produtos, até porque você vai começar a sair pingando na mão, mesmo se você for cliente. Se você for cliente, você vai fazer o negócio sem querer, porque é impossível você não falar disso para outras pessoas. Então, você cliente, você pode ter certeza, anota o que eu estou te dizendo, você vai indicar do terra para muita gente e vai acabar indicando para outro consultor que é o que vai ganhar a comissão. Então, e acontece muito, de pessoas, não, eu só quero consumir, começa a usar daqui a pouco, começa a ver o potencial de negócio, porque muitas pessoas começam a perguntar, começam, como é que eu faço, onde é que eu compro? Então, isso é normal acontecer, mas não tem problema nenhum se o seu objetivo for só usar os produtos. Mais de 80% das pessoas que tem inscrição na Adoterra apenas consomem, e isso é maravilhoso, gente, é por isso que o negócio é muito forte, porque a Adoterra tem muitos clientes que são clientes fiéis, tá bom? E lembre-se, você não está sozinho, você vai ter sempre o suporte de alguém, tá? Então, a pessoa que te indicou, a pessoa que fez a indicação, que fez o seu cadastro em Adoterra, é que vai te apoiar, e além desse acompanhamento individual, a gente tem treinamento semanal, as equipes tem grupos de WhatsApp, grupo só para produto, grupo para quem desenvolve o negócio, para os consultores, para ter informações de negócios, grupos de depoimento, então fique tranquilo que você vai ter acesso a tudo isso, tá? É aplicativo para você saber os benefícios, como usar olhos essenciais, livros, então tudo isso você vai receber as indicações e fique tranquilo, tá? E, gente, fecho aqui, Adoterra é a união perfeita de ter uma profissão enquanto você cuida de pessoas, então lembre-se que eu disse, deixei uma profissão de 21 anos de carreira, tá? Mas não foi por qualquer coisa, porque eu entendo aqui a minha missão de ajudar pessoas, de mudar vidas, de impactar pessoas, porque eu vejo isso realmente com uma profissão e é por isso que eu tenho o resultado de uma profissão muito bem sucedida, a nossa missão é essa, cuidar de pessoas, então vamos compartilhar, vamos continuar falando dos benefícios dos olhos essenciais, se você está conhecendo, se você está começando, pesquise, estude, conheça, dê a você mesmo a oportunidade de conhecer e de também conhecer, a gente só quer consumir, não tem problema, mas não deixe de conhecer a oportunidade de negócio, porque, por mais que você, se você não quiser fazer, você pode ser a resposta da oração de alguém, indicando para essa pessoa e de repente, pode ser a porta que essa pessoa está procurando, assim como foi para mim, literalmente, do Terra, foi para mim uma resposta de oração, tá? Então, tenho certeza que vai ser bênção para você, seja na sua saúde física, seja na saúde emocional, ou seja na saúde financeira, porque do Terra é um estilo de vida, tá bom? Então, conte conosco e vamos compartilhar essas gotinhas que têm o poder de transformar vidas. Um grande abraço!